Mais uma partida, mais uma rodada, Paulo Henrique Sousa, Paulo Henrique saiu, é esse aí, é esse cabelo branco, cabelo louro, é o jogo, Paulo Henrique, Sousa jogou Olha aí, joga muito, matou a bola, matou bonita, joga a primeira, hein, tá fácil, isso aqui tá fácil É a primeira, do outro lado ainda é a partida, ah, Paulo Henrique é a primeira, vamos ver, no melhor de três, eu não sei o que por mim, melhor de três Tem que ser 3x0, 2x0 no Vale, Paulo Henrique Sousa, aqui no Babassavé Eu vou aguardar o salto aqui, no Globo Bandeirante, torneio de Marcelo e Edson, Paulo Henrique Sousa Paulo Henrique tá muito seguro ainda, muito seguro, muito seguro, eu não vi o jogo dele, tá muito seguro Muito seguro, olha, para aqui no lado, tá muito seguro Sem jogo, homem Deixou difícil pro Sousa Eu acho que morre, o Henrique tá jogando, acho que pata, hein Tá na sinuquinha do Recano, direto do Babassavé, é tudo Bandeirão Sousa, isso é jeito, não é força, é Paulo Henrique, Sousa vai jogar, acho que ganhou a segunda, o empatou, quer ver? É, o Paulo Henrique vai defender, eu vou defender Bandeirão Já não, o senhor que não é canto direto é uma braça sozinha. Fala aí. O que ele quer fazer? Não mais. Mas também não ficou fácil. Não, deixa eu fácil, né? Foi um a um o jogo, hein? Eu falei que dificilmente, mas não erra essa brava. Errou, falou aí. O que que aconteceu? Você sempre coloca um documento. Acontece. O canal do Sinuque do Reclau tá aqui direto, hein? Vamos passar um pouco pra fazer algo aqui. É. Fala aí quem errou e deixou, deixou agora. Valeu. Galera. Fala aí. Fala aí. Fala aí, eu tenho não se mal. É, não é um jogo, hein? Vamos pra cada lado, um é um. Vamos pra cada lado, bom é um. Há lá, o Sinuque do Reclau. Muitas partidas para a gente passar esses dias. Eu nunca jogo um gol aqui, gente. Nada da cidade aqui é brasileira. De Brasília e região. Estamos juntos aqui no grupo Bandeirante. Uma partida é o torneio de Marcelo e Edson. Tudo jogou bem. Paulo Henrique. Estou escrevendo no meu canal hoje. Nosso amigo Paulo Henrique. Obrigado, Paulo Henrique. Estou aqui direto no grupo Bandeirante. Vamos para o Bandeirante. É... O Bandeirante. O Bandeirante. Acho que o Bandeirante não vai bater essa bola. Não tem jeito não, hein? É... O Bandeirante bateu muito forte, hein? O Bandeirante. Mas... É o Bandeirante. É o Bandeirante. E o Bandeirante. de campeonato. É muito bom, 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 é muito bom. É, Mano Henrique, treinador, dois a um, dois a um, dois a um, dois a um, dois a um. Não, 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 não Valeu, valeu, valeu 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 Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu